Olá pessoal, eu sou o Ivan Marques e hoje eu vou ensinar vocês aqui a como vocês resolverem o problema do seu celular ficar reiniciando constantemente. Se o seu smartphone ele mal liga e ele já desliga, isso pode ser um grande problema, pois isso certamente vai drenar sua bateria, esquentar seu processador e deixar seu aparelho completamente lento, além de quase inutilizável, pois isso é obviamente problema de memória cheia, não tanto a memória interna, mas sim a memória RAM. Então vamos aqui resolver os nossos problemas se caso você ainda conseguir ligar o aparelho. Se caso você já não conseguir ligar o aparelho de jeito nenhum, você vai ter que formatar o seu dispositivo pelo modo recovery, mas não é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer aqui, utilizar aqui, se caso você ainda consegue ligar o seu dispositivo um pouco, beleza? Então vamos lá. Bom, se caso o seu dispositivo ele está reiniciando constantemente, aqui na tela inicial vocês vão aqui em configurações e vocês vão sobre aplicativos. Em todos os aplicativos você vai aqui em rodando, e você vai parando um por um, menos configurações, você vai parando um por um, vai parando todos os aplicativos até você chegar. Você também resolve parar todos aqui da lista descarregados, por exemplo, aqui clicando por aqui, ó, você clica no aplicativo, você clica em forçar parada, boot animations, forçar parada, ok? E você vai fazer isso até o seu aplicativo ficar limpo, seu aplicativo, seu celular ficar leve. Então, depois de que tem que ficar quase vazio, essa barrinha azul ficar assim, ó, quase cinza, então, isso é que ele tem que estar desse jeito. E outra, procure para ver se tem aplicativo estranho, pois isso muitas vezes pode ser vírus. Então, se você encontrar aplicativo estranho, você procura aqui no, na sua lista de aplicativos. Eu recomendo para você, é, baixar o Stubborn, que eu acho aquilo, se você quiser saber, se tem vírus, eu vou deixar na descrição também, se vocês quiserem saber. Vocês também podem utilizar o aplicativo GreeniFi, que é o aplicativo aqui, que ele controla a sua bateria, todos os aplicativos, para não drenar a sua bateria. Óbvio, com o aplicativo, para exercer diversas funções, ele vai precisar de root, mas aqui, no caso, ele, talvez, ele não precisa. Você, por exemplo, aqui, ele vai analisar o aplicativo, e a gente vê aqui, quem é que está executando em segundo plano. Bom, e aqui, de volta para a tela inicial, a gente clica aqui, sobre esses três pontinhos, e a gente clica em configurações. Aqui, você pode fazer diversas configurações, que, possa, deixar aqui, o seu dispositivo, melhor, economizando energia, você pode deixar essas caixinhas marcadas, e você pode marcar essas aqui também, porque, ele vai controlar a sua bateria, e vigiar todos os seus apps em segundo plano, para economizar menos energia. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo, para que todo mundo possa saber, e também, se inscreva no canal, e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima, e muito obrigado!